Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Clécia, professora de Educação Física da Rede Estadual do Sergipe, que juntamente com mais alguns colegas estamos gravando algumas aulas para que essas aulas cheguem até vocês. Na aula de hoje nós iremos falar sobre padrões de beleza, discutir as transformações históricas dos padrões de desempenho, saúde e beleza, considerando a forma como são apresentados nos diferentes meios científicos, midiáticos, social, cultural, entre outros. Para começar, eu vou perguntar a vocês, mas o que é e quem define esses padrões de beleza na nossa sociedade? Será que na nossa sociedade atual, beleza corporal é sinônimo de magreza? Qual o padrão estético de corpo que se busca na sociedade atual? Qual o custo desse padrão estético? A mídia. Será que a mídia influencia os padrões corporais na sociedade contemporânea? Qual o limite da sociedade contemporânea na busca do corpo perfeito? Será que tem que ser assim para você ser aceito na sociedade? Precisamos ter um padrão igual ao padrão exposto aqui nessas imagens? Será que toda mudança será necessária e valerá a pena para se adequar um padrão de beleza que na maioria das vezes é um padrão irreal, um padrão criado virtualmente? Mudanças através de dietas rigorosas, descontroladas, cirurgias estéticas extremas para arriscar a saúde e a vida. Será que vale a pena? Não devemos ficar reféns de um padrão de beleza? Até porque esse padrão, ele muda e já se modificou ao longo do tempo, ao longo dos séculos, das décadas, como nós podemos observar nas imagens que serão expostas aqui. Então, em 450 a.C., o padrão de beleza era dessa escultura aqui de Vênus. No século XIX, um renou, uma pintura, mostra uma mulher com um pouco mais de gordura no seu corpo, mais cheinha. Nos anos 50, 60, o padrão foi se modificando, 80, 90 e o padrão de beleza do século XXI exposto aqui por modelos, no caso do Gisele Bitti, onde há um padrão de beleza de extrema magreza, são muito magras e as próprias modelos, elas se incomodam com esse padrão de beleza que está sendo colocado, imposto na sociedade para ela. Com isso, nós percebemos que muitos fatores acabam influenciando os conceitos de beleza ao longo do tempo, por isso que não podemos ficar reféns desses padrões. Então, no século XXI, o corpo magro, mais saudável, seios e bumbum grande, barriga chapada, esse é o padrão de beleza regente que vem sendo difundido, vem sendo intensificado constantemente na mídia, ou seja, uma cultura ao corpo, uma preocupação excessiva que a mídia coloca com a imagem, com a estética. Só que nos dias atuais, por meio das discussões publicitárias, a mídia mostra que para ser belo é preciso ter um corpo perfeito e para se obter vale qualquer sacrifício, até mesmo arriscar saúde. Só que nós temos que ver que o belo é o seu corpo, é aquilo que lhe proporcione qualidade de vida, que lhe proporcione saúde. Não adianta fazermos extravagâncias para conseguir um padrão de beleza que pode ser absurdo, ou seja, um padrão de beleza que vem sendo disseminado virtualmente. Então, isso nós conseguimos perceber nos padrões de corpo atual, as pessoas fazendo muita extravagância. Então, onde as pessoas abusam de procedimentos cirúrgicos, estéticos, para serem aceitos na sociedade e acabam que esses padrões passam a ser, nos dias atuais, um padrão absurdo, extravagante. Então, para sermos aceitos, não precisamos fazer procedimentos abusivos. Para sermos aceitos, precisamos aceitar primeiro que a beleza é uma essência de cada um, é individual, até porque somos seres únicos. O que pode ser feio para um, pode ser belo para o outro, ou considerado uma beleza exótica. Nós precisamos nos aceitar como nós somos. As imagens que nós vemos nas capas de revista atualmente, na televisão, essas imagens, elas são modificadas de alguma forma para que a gente aceite alterações digitais de forma natural. Então, o conceito de beleza na atualidade é um conceito de beleza virtual. Os indivíduos como seres sociais, nós nos sentimos pressionados a corresponder a um padrão de beleza que está sendo exaustivamente apontado pela mídia como padrão de beleza real. Só que nós precisamos ter consciência de que a mídia propaga um padrão de beleza que tem utilizado de forma massiva o uso de Photoshop. Então, para se cumprir um padrão que vem sendo estabelecido na sociedade e perpetuado pelo mundo, a mídia faz uso de Photoshop. Por isso, nós precisamos, sentimos uma necessidade de fazer uma análise crítica e ter uma postura atenta e questionadora acerca das informações que são vinculadas pela mídia, principalmente nas revistas que falam sobre boa forma e beleza, para que a gente não desenvolva uma paranoia por uma beleza que não vai ser atingida nunca, uma beleza inatingível. Estamos nas eras dos retoques para o computador e é difundido um padrão de beleza que é irreal. E aí, quando o indivíduo não consegue chegar a esse padrão de beleza, vai gerar nele uma infelicidade entre aqueles que está distante ou uma deformação naqueles que desenvolvem uma obsessão e tenta, de toda forma, atingir uma beleza que é irreal. Eu quero que vocês observem a imagem a seguir. Ela foi capa de uma revista e publicada em uma matéria da Isto É, onde o título da matéria falava sobre beleza inatingível. São duas imagens de Madonna. Essa é a imagem real. E para que vocês observem, nos retoques feitos pela mídia para divulgar na revista, Madonna perdeu rugas, perdeu um pouco de quadril. Nessa foto aqui, Madonna está com a aparência mais jovial, como se fosse de uma jovem de 25 anos. A pele mostra-se viçosa, com muito colágeno. Então, ela perdeu rugas, perdeu quadril. Madonna afinou a cintura. Então, ela ganhou mais cintura na imagem que foi modificada. ganhou um pouco mais de busto e escondeu um pouco da flacidez, estava nos braços, deixando um braço mais tonificado. Então, nós não precisamos absorver como verdadeiro toda a imagem que é propagada nas capas de revista. Precisamos ter um senso crítico e diferenciar isso para que não venhamos desenvolver uma série de doenças. Vocês já ouviram falar de anorexia, bulimia, e vigorexia? É quando as pessoas não estão satisfeitas com seus corpos, com a sua aparência e a consequência vai ser o desenvolvimento de alguns distúrbios, tanto alimentares como distúrbios de imagem. Rapidinho, eu vou abordar aqui um pouco sobre a anorexia, que é um distúrbio que resulta da preocupação exagerada com o peso. É mais prevalente no sexo feminino e gera problemas psiquiátricos. Além de um distúrbio alimentar, anorexia é um distúrbio de imagem, onde a pessoa não se enxerga realmente como ela está. Ela tem uma imagem distorcida sua no espelho. Ao olhar-se no espelho, a pessoa tem a imagem distorcida, ela se vê obesa, passa a usar roupas largas, ela nunca consegue se enxergar como está, vai jejuar bastante, provocar vômitos também, usam laxantes e diuréticos. A pessoa, entre os sintomas da pessoa anorexa, ela vai ter uma perda exagerada, rápida de peso, sem nenhuma justificativa. Aparentemente, ela parece saudável, fisicamente, aparentemente. Mas ela vai começar a se recusar a participar das refeições em família, para não mostrar, não dar indícios de que ela está se recusando a ingerir alimentos. Vai ter uma interrupção no ciclo menstrual, conhecida por amenorrhese, são os principais sintomas, mas temos outros. Na bulimia, é um distúrbio alimentar. Ele vai se caracterizar por episódios recorrentes e incontroláveis de consumo de grande quantidade de alimentos, seguidos do intenso sentimento de culpa e medo de engordar. Vai ter reações inadequadas para se evitar o ganho de peso, como indução de vômito, uso de laxantes e diuréticos, jejum prolongados e prática exaustiva de exercício físico em jejum também. Entre os sintomas, vamos ter a ingestão exagerada de alimentos em curtos períodos de tempo, sem o aumento correspondente do peso corporal, vômitos autoinduzidos, inversão dos movimentos peristálticos, a pessoa vai tentar forçar o movimento para provocar ânsia de vômito e o vômito, ou, como a imagem aqui do lado, colocando o dedo na garganta para provocar também o vômito. Outro distúrbio de imagem, conhecido como um transtorno desmorto corporal, que é mais prevalente não no sexo feminino, mas no sexo masculino, é a vigorexia, que é classificada como um espectro do transtorno obsessivo compulsivo, que leva o portador a uma autoimagem diferente da real. Ele pode estar parecendo um leão, mas ele sempre vai se enxergar um gatinho na frente do espelho. Entre os sintomas, teremos uma imagem negativa, o paciente vai ter uma imagem distorcida do seu corpo, ele não vai se enxergar também, como ele realmente está, um cansaço, insônia, inapetência, ele, tudo que for que não estiver ligado à prática de exercício físico, não estiver ligado à academia, a pessoa vai perder o interesse. Ritmo cardíaco acelerado mesmo de repouso, dores musculares, porque tem indivíduos que ele vai desenvolver uma síndrome obsessiva tão grande por exercício físico que ele vai duas, três vezes na academia. Com isso, ele não vai ter um descanso necessário para recuperar a musculatura e vai desenvolver o que nós chamamos de overtraining, tremores também. Então, o que fica disso tudo? O que fica disso tudo é que temos que ter um senso crítico e analisar realmente o que é real nessas imagens, qual é o padrão de beleza real, é o seu, é aquele que vale proporcionar saúde e qualidade de vida. Para que vocês treinem o conhecimento, eu estou deixando algumas questões aqui que vocês podem praticar sobre o que nós acabamos de ver e alguns vídeos também que vocês vão poder conhecer um pouco mais sobre os padrões de beleza, sobre os distúrbios alimentares. E quero deixar aqui também com vocês um convite para você nos acompanhar na próxima aula, onde eu irei abordar exercício físico e o uso de esteróides anabolizantes. Obrigada!